Vamos resolver essa questão que fala que uma cooperativa de transportes da região de Sorocaba realiza viagens de vans entre as cidades de Sorocaba e Itapetininga. Para a tal viagem, a cooperativa disponibiliza dois tipos de serviços, o Classe A e o Classe B, com as mesmas rotas, mas em horários distintos. A Classe A possui vans de Sorocaba para Itapetininga a cada 1 hora e 20 minutos. Vamos deixar marcado isso aqui de uma vez. Já a Classe B faz o mesmo itinerário de 2 em 2 horas. Considerando-se que as viagens se encerram às 23 horas e sabendo que partem vans das duas cidades às 6 horas da manhã, o número de vezes ao longo do dia que partirão ao mesmo tempo vans das classes A e B juntas será de quantas vezes? Bom, vamos lá então. Vamos fazer uma linha do tempo aqui para que a gente consiga entender a situação. Esse primeiro traço aqui vai representar as 6 horas da manhã, que é o horário que elas saem juntas. O horário em si nem interessa tanto, o que interessa para a gente é que esse aqui é o tempo zero, o tempo inicial. Então vou relacioná-lo ao zero. Vamos pensar aqui na primeira van. Ela sai a cada 1 hora e 20 minutos. Você já deve estar percebendo que a gente está com um probleminha com essa primeira van aqui, porque o tempo dela está em horas e minutos. Se você trabalhar só em horas, você vai ter um número quebrado. Trabalhar com 1 hora e 20 minutos fica um pouco chato. Então vou passar esse tempo que ela sai, vou passar esse tempo para minutos. Então ao invés de eu pensar que ela sai a cada 1 hora e 20 minutos, eu vou pensar que a primeira van, vou chamar ela de classe A, não é isso? Isso é a classe A. Ao invés de eu colocar que ela sai a cada 1 hora e 20 minutos, eu vou considerar que ela sai a cada 80 minutos. Beleza? O que é 80 minutos? Que é 60 minutos de 1 hora mais 20 minutos. 60 com 20 dá 80. Então ela vai sair no tempo 0, ela vai sair no tempo 80, certo? Que seria o tempo 80 minutos. Depois, de 80 minutos mais uma vez, ela vai sair no tempo 160. Depois ela vai sair no tempo 240. Depois ela sai no 320. E por aí vai. A gente repara então que ela sai nos múltiplos de 80. Vamos para a segunda van. A segunda que é da classe B, ela sai a cada 2 horas. Então eu vou transformar isso para minuto também, tá? Então 2 horas são quantos minutos? São 120 minutos. Então essa segunda, ela sai a cada 120 minutos. Então ela sai no tempo 0 aqui. Depois ela vai sair no 120. Depois no 240. Depois no 360. E por aí vai. A gente não vai precisar nem fazer conta, porque aqui a gente já percebeu quando que elas vão sair juntas de novo. Elas saíram 6 horas da manhã. E depois aqui no tempo 240 minutos, elas saíram juntas mais uma vez. 240 minutos são quantas horas? 6, 12, 18, 24. 4 horas, não é? Então a gente conclui que esse intervalo aqui é o intervalo que as duas saem juntas. A cada 240 minutos. A cada 240 minutos, elas saem juntas. 240 minutos são 4 horas. Então a gente não precisa nem procurar outros caminhos para fazer isso. A gente pode fazer isso no braço mesmo. Elas saem juntas a cada 4 horas. Então elas saem às 6 da manhã. Depois as 10. Depois as 14. Depois as 18. Depois as 22. E acabou, né? Porque depois de 4 horas aqui, já vai passar 23 horas, que é o horário que elas encerram. Certo? Então o autor aqui deu 1, 2, 3, 4, 5 vezes que elas saem juntas. É o que está dizendo na letra A. Beleza? Então é isso aí. Valeu, obrigado e até mais. Valeu! Deus! everyvision4646464646464646464646464646464646464646464646ức4646464646474746464747iles dohâter A.